Oi, divas e divos! Tudo bom com vocês? E olha quem que voltou para o canal! E o primeiro vídeo de retorno para o canal é muito, muito, muito especial, porque é o primeiro mês-versário do Lipe! A gente está fazendo aqui na mãe, na verdade, quem fez? Toda a decoração da festa foi a minha mãe, o meu pai e a minha irmã Tata, eu já vou mostrar para vocês, e o tema desse primeiro mês-versário é Lipe, contando um pouquinho de como foi o primeiro mês dele com a gente, eu vou mostrar a decoração para vocês, e ai, gente, quanta emoção! Como eu sonhei com esse momento de estar fazendo o mês-versário, de estar com o meu menino no meu colo, na verdade, agora ele está no colo da vovó. Não, ele foi aqui no Bicinho. Ah, ele foi para o carrinho! E eu já mostro para vocês, eu ainda não estou pronta, e nem o Lipe, porque daqui a pouco eu vou dar de mama para ele, então eu vou me arrumar e arrumar ele só na hora da festa mesmo. A festa vai ser só para a gente, para as avós, para os tios, e para a gente comemorar, porque eu acho que a vida deve ser comemorada, ainda mais no primeiro mês que não foi fácil, por isso que eu fiquei ausente das redes sociais e dos vídeos, porque eu estava me adaptando, o Lipe também estava se adaptando à vida fora da barriga da mamãe, mas eu vou mostrar ele para vocês, e vou mostrar a decoração e a festa para vocês, tá bom? Então, vem comigo! Olha, ele está com a vovó. Oi, filho! Oi, filho! Ele está assim, gente, que ele está querendo fazer cocô, né, mãe? É. Olha aqui que elas fizeram tudo. É, a mãe vai arrumar porque caiu o balão ali e eu preguei errado. Mas olha que lindo que está, e depois eu mostro com o bolo tudo certinho para vocês, tá? Gente, deixa eu também contar para vocês, e esse meu ex-versário é especial, porque nós também vamos fazer o convite para as madrinhas do Lipe, e elas não sabem ainda, então vai ter isso também, vai ter surpresinha nesse meu ex-versário. Então é isso, gente. Bora lá! Ó, a vovó arrumando o painel. Olha que lindo, gente! Olha os fotinhos do Lipe, de vários momentos dele, tem na maternidade, quando nasceu. Ai, gente, que incrível! É desse primeiro meizinho dele, todos os registros, dia a dia. Tá muito lindo, ó! E ali, gente, eu grávida, quando descobri que era um menino, ali quando eu descobri que estava grávida, o Lipe no ultrassom. Ai, que delícia reviver todos esses momentos, né? E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto